Saber falar Reconhecer o caminho, a visão Saber escutar quem merece atenção Neste balão vou voar Como uma corda sobre o abismo Tentando não quebrar Eu sou a ponte Eu sou o homem Que tenta alcançar Apertar Atenas Quebram-se ossos Com vagar Saber falar Da verdade, da razão Continuar A rolar sem noção Neste vagão Sem travar Como uma corda Sobre o abismo Tentando não quebrar Eu sou a ponte Eu sou o homem Que tenta alcançar Eu sou a ponte 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL